Mini hortaliças ou hortaliças baby, uma iguaria que você não vai encontrar no supermercado para comprar, que faz parte do cardápio dos mais requintados restaurantes ao redor do mundo e que é possível produzir em casa e começar a colher em até 15 dias. Veja agora dicas de como cultivar mini hortaliças, mas antes inscreva-se nesse canal, assim você poderá participar, deixar sua opinião, fazer seus comentários, tirar suas dúvidas e dar suas sugestões. As mini hortaliças são plantas que nós colhemos entre 15 a 20 dias após a semeadura, por isso são chamadas de hortaliças baby ou mini hortaliças. Estas rúculas, 16 dias após o cultivo, cresceram e agora nós vamos fazer a colheita. Basta virmos aqui com uma tesoura e cortá-las. E aqui está a mini húculas ou húculas baby. Aqui estão as nossas alfaces, 22 dias após a semeadura. E hoje já é possível colher esta mini hortaliça. Acompanhe agora a colheita e na sequência as dicas de como foram plantadas estas mini hortaliças. E aqui está uma salada fresquinha de mini alfaces ou alfaces baby. Livre de agrotóxicos, livre de insetos. Colhidas com apenas 22 dias após a semeadura. Ao contrário do que muitos pensam, é muito simples e fácil produzir hortaliças e plantas em casa. Basta seguir algumas técnicas de cultivo muito simples. A primeira dica para este tipo de cultivo é escolher hortaliças que tenham um crescimento rápido. E geralmente são hortaliças das quais nós vamos consumir apenas as folhas. Então, damos preferência para hortaliças como, por exemplo, a rúcula, a acelga, a chicória, a beterraba e a alface. Estas são hortaliças que com 20 dias nós já podemos colher e fazer saladas frescas e saudáveis. Agora vamos ver as dicas de plantio. Aqui você tem uma floreira onde foi plantado rúcula. Então, estas rúculas estão com 25 dias e já foram colhidas aqui deste lado uma salada. E aqui deste outro lado foi colhida outra salada e ainda temos mais uma salada para colher aqui. Vamos começar então utilizando uma floreira exatamente igual a essa para plantar algumas hortaliças. Aqui está a nossa floreira e eu já completei ela com o silvestrato. Eu uso um substrato próprio para cultivo de hortaliças que eu compro aí no mercado especializado. Você também pode encontrar este tipo de substrato na sua região. Caso você queira fazer um substrato em casa, neste mesmo canal tem um vídeo onde eu explico como fazer substratos utilizando terra de jardim e húmus. Assista e veja as dicas de como preparar um bom substrato. Nesta floreira eu vou semear chicória roxa. Eu dividi ela no meio e vou semear de um lado chicória roxa e do outro lado alface. Dentro deste envelope você encontra um sachê com sementes. Quantas sementes eu devo colocar? Como eu vou colher estas hortaliças antes delas completarem o ciclo, então eu devo colocar muitas sementes. Eu vou olhar aqui na minha floreira. Quando eu perceber que as sementes estão aproximadamente a meio centímetro uma da outra é o suficiente. Isso vai dar entre 90 e 100 sementes em metade desta floreira. O ideal é que você teste. Experimente cultivar aí na sua casa e com o tempo você vai desenvolvendo a habilidade de quantas sementes devem ser postas aqui. Aqui então em metade desta floreira está plantada a nossa chicória roxa. Agora do outro lado nós vamos plantar alface. E aqui está plantada alface. Aqui você pode ver a quantidade de sementes que eu devo colocar de alfaces. São estes pontinhos brancos, veja. E aqui do outro lado as sementes de chicória. São estes pontinhos aqui, veja. Como as sementes são muito pequenas eu não vou contar. Eu coloco elas espalhadas assim nesta quantidade. E uma vez que eu vou colher estas hortaliças ainda pequenas, em torno dos 20 dias após germinação, eu não vou ter nenhum problema de espaçamento. Agora que você já viu a técnica de cegadura, você deve cobrir estas sementes com uma camada de aproximadamente 1 cm de substrato. Então eu já tenho aqui um substrato separado, que é o mesmo que eu utilizei para o plantio. Eu venho aqui e coloco aproximadamente 1 cm de substrato para cobrir as sementes. Cuide para não ficar mais do que 1 cm de substrato sobre as sementes, porque isso pode impedir que elas germinem. Para finalizar, eu vou irrigar. E aqui está finalizado o plantio das minhas mini hortaliças nesta floreira. Aqui estão as nossas alfaces, 22 dias após a semeadura. E hoje já é possível colher esta mini hortaliça. Olha só, este aqui é um marmitex. Você pode usar o marmitex para cultivar mini hortaliças. Elas crescem muito bem aqui. Faça alguns buracos no fundo e você pode usar a tampa do marmitex para pôr aqui embaixo, para funcionar como um prato e reter o excesso da água, para que não suje aí todo o ambiente onde essas hortaliças vão ser cultivadas. Coloque substrato, deixe aproximadamente um dedo para baixo da borda, para que não transbore na hora que for irrigar. E faça a semeadura nesta bandeja. Eu vou semear aqui rúculas. Aqui está o marmitex. E aí dentro as sementes de rúcula. Veja, estas aqui são sementes de rúculas. Da mesma forma eu vou espalhando sem contar. Como eu vou colher estas hortaliças ainda pequenas, não há nenhum problema. E para finalizar, eu venho aqui e cubro com aproximadamente um centímetro de substrato sobre as hortaliças. Depois é só irrigar e colocar no lugar claro, onde pegue pelo menos uma hora de sol por dia. E em 15 dias você já vai poder colher a mini rúcula. E agora vamos colher estas rúculas que foram semeadas aqui há 18 dias apenas. E aqui está a salada de mini rúculas, com apenas 18 dias após a semeadura, nessa marmitex. Além do marmitex, eu também posso utilizar para cultivar mini hortaliças, estas bandejas aqui, veja. Estas bandejinhas, nós compramos aí alguns alimentos, eles vêm nessas bandejas. E eu posso utilizar elas para cultivar mini hortaliças. Da mesma maneira eu completo ela com substrato. Faço alguns buracos aqui no fundo, né? Para que a água possa drenar. E nessa mini bandeja eu vou semear beterraba. Aqui estão as sementes de beterraba. Veja que a beterraba já tem uma semente um pouco maior. Da mesma forma eu vou colocar aproximadamente um centímetro de substrato. E está pronto, basta colocar água e levar para um lugar claro, onde pegue pelo menos uma hora de sol por dia. E em cerca de 20 dias nós teremos as nossas mini beterrabas, ou beterrabas baby. Mas atenção, quando você for cultivar neste tipo de recipiente, você precisa tomar uma atenção especial com a quantidade de água. Como eu tenho muito pouco substrato, ele seca rapidamente. Então, neste tipo de recipiente é necessário cuidar com a quantidade de água. E às vezes eu vou ter que irrigar até duas vezes por dia, porque senão elas vão morrer por falta de água. Por ser plástico e ter muito pouco substrato, ele aquece rapidamente e desidrata. E a planta acaba morrendo. Então é só ter um pouco mais de cuidado. E também vamos conseguir colher beterrabas baby neste tipo de recipiente. Aqui eu tenho outra bandeja e eu vou semear rúculas. Algumas dicas sobre irrigação. Você deve irrigar essa floreira sempre que você perceber que o substrato está seco. Para isso, você deve desenvolver a sensibilidade ao toque. Você vem aqui e toca no substrato. E se você perceber que ele está pegajoso e úmido, então não precisa irrigar. Se você perceber que ele está seco, então é hora de irrigar. Outra dica importante é sobre luminosidade e quantidade de sol. São duas coisas diferentes. As hortaliças não gostam de lugares escuros. Portanto, se você resolver cultivar hortaliças na sua casa, procure um lugar que seja claro. E também que pegue pelo menos uma hora de sol por dia. As hortaliças crescem bem com uma hora de sol. Se tiver mais períodos com sol, é melhor. Mas uma hora já é suficiente. O importante é que seja um lugar claro, que tenha bastante luz, para que ela possa fazer fotossíntese e assim crescer vigorosamente. E aqui está a minha hortaliças. Saladas frescas, livre de agrotóxicos, cultivadas em pequenos espaços, no cantinho da casa. Mais saúde para você. Se lhe gostou desse vídeo, compartilhe. Assim mais pessoas vão ver essas dicas, vão aprender a cultivar o próprio alimento e viver de forma mais sustentável. E aqui está a minha hortaliça.